Um rala pra todos os niggas, this thread, nigga All the niggas, man It's a power surga, nigga Faça uma roda que eu vou vos contar a história Fogueira no meio, echar-os na mão Rei, módulo, g, nisto com a mesma razão Desde 2007, mato rappers, niggas sem noção Chamaram-me rei, eu que lato rappers com ostentação No flow é better, niggas, mate-o sem que eu queira Até as bono rap, mas eu anulo a tua carreira Se algo me intermide a ti, a tua cara feia Deus me perdoe pelos danos causados Massacrei vários rappers em beats por mim repartes E eu não facilito em beats por mim dropates Mas eu andei-me nem com bees e o rap ficou um coste E só lancei umas rhymes pra minha first love Of course, rap sem mim é tipo um shot-off Inspira uns tropes e meus nomes têm cada verso Na lista dos melhores, meu nome está sempre anexo Chama-me rei, módulo, respeita-me o intelecto A uena DJ, tu já sabes que eu sou de moz Toca a minha música, eu só faço hits Niggas como é que é, all-star moz Agora eu troco a feira, boima não é gangsta Nove anos depois, jima não é rap, son Real nigga, sempre volta a casa What I say, man Vou para casa